e estas engrenagens são as famosas satélites do diferencial traseiro todo veículo que tem diferencial tem esses componentes lá claro cada um do seu devido tamanho formato mas a funcionalidade é a mesma é isso aqui que proporciona que um veículo faça curvas com o eixo traseiro rígido e ela para funcionar tem essas arruelas de encosto aqui ó e nessa caminhonete quebrou as arruelas olha isso ó e ainda tá rachada ao pedaço faltando aqui ó o menino chinês aqui o mago da transmissão fala o menino chinês é demais ele veio aqui eu falei vamos filmar ele vem aqui e dá o apoio técnico dele mostra aqui e essa ponta sobrando aqui olha aqui ó um pedaço de ferro sobrando ó ó ó e esse negócio de ajuste é o senhor olha ali menino chinês mago da transmissão agarrado na orelha então caminhonete foi fazer troca de óleo e tinha os pedaços de ferro dentro aí e olha a fala de só os pedaços de ferro aqui é eles aqui ó e na troca de óleo os pedaços de ferro por isso que você vai trocar tem pedaço de ferro tem que abrir senhor tem que abrir esses pedaços aqui se entrasse na coroa e no pião poderia quebrar a coroa e pião tomar um pedaço aqui ó acabei de tirar esse pedaço da coroa aqui tá vendo é que ele não desmontar tem alguns pedaços para cá ó mais um pedaço ali e mais um pedaço aqui e olha isso impressionante né e essa aqui é a é a caixa de satélite a coroa da caminhonete aqui seus senhores deste outro lado temos um diferencial montado que tá com problema no acoplamento do bloqueio do diferencial olha isso deve tirar para gente chegar aqui descobrir e revisar ele olhar dentro vamos aproveitar agora não vamos desmontar vamos fazer uma lavagem minuciosa e vamos avaliar avaliar o diferencial como um todo esse diferencial montado é dessa raio looks branca aqui que já tem um vídeo no canal que eu que você pode conferir durante o vídeo botar um card que direciona para o vídeo da aqui para a revisão dessa caminhonete aquele tá com as arruelas quebradas é dessa raio que sim aqui ó é certo e a gente vai conferir o serviço desse diferencial daquele ali o óleo gente vai colocar dessas dois diferenciais tão duplo duplo impacto de diferencial vamos ver a quilometragem que deu problema essa caminhonete e mais alguns serviços e pessoal não falar para mim que eu quando tem vídeo de aqui é a raio que não bota triton essa triton aqui essa belezura de triton Dakar é a caminhonete do inscrito nosso que fez o caminho BDA de compostela e fizemos a visão pós compra para ele sensacional e você confere o vídeo dela neste card aqui ó neste card vou ter um vídeo completo dessa triton de dessa triton não né dessa Pajero Dakar que é uma triton station wagon station wagon baseada na triton olha aqui o bigode a boca preta aqui ó boca negra a boca negra ó e para marcar o território para o por onde passou o caminho BDA de compostela mas quer assistir o vídeo dela vai nesse card ali hoje não vamos falar deste serviço aqui essa relux branca do diferencial e daquele outro relux cinza ali com mais detalhes após a vinheta senhores e senhores saudações aqui quem vos fala é o letão falamos direto da agra automecânica 4x4 de o sinopro do sinopro do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A o seu canal preferido o seu canal número 1 assiste o vídeo e fique fã vamos fazer a introdução do vídeo a ruelas da caixa de satélites de uma Toyota Hilux 2019 que está ali aqui uma cinza e esta branca aqui que vocês estão vendo está também sem diferencial traseiro que coisa hein essas duas caminhonetes deram problema de diferencial traseiro vocês acreditam nisso vocês querem entender qual que é o problema dessa aqui vocês lembram um grande vídeo dela que teve uma revisão e teve o Zebra pra grancar direção quem lembra esse vídeo aqui neste vídeo a caminhonete terminou o serviço e tinha luzes acesas dentre essas luzes tinha uma que era a luz do da simples airbag e a luz do do diferencial traseiro que ficava fiscando tal do bloqueio e a gente fez toda aquela parte elétrica chegou tudo escuro confusão estava falando dentro do diferencial teve que tirar pra gente revisar ele olhar dentro então eu comecei nem saindo ainda pro cliente ele já estava sabendo de tudo mas o vídeo tinha terminado eu achei que tinha terminado o serviço e viajei nesse intervalo que eu viajei e ela continuou aqui com esse problema da luz aí o cliente autorizou tirar o diferencial fora então teremos um novo vídeo com a mesma caminhonete e com essa cinza que tá aqui na minha frente beleza mas vamos lá que vocês querem ver o que que aconteceu com os diferenciais traseiro traseiro certamente que sim os dois diferenciais aqui desmontados um já devidamente reparado protocolizado montado para voltar para a caminhonete esse é da caminhonete branca aquele ali é da Hilux cinza que tá ali ó o milionário da Hilux cinza que tá ali então tá aqui o diferencial certo muito bem e o bloqueio diferencial que que eu bloqueio para os senhores é o seu bloqueio diferencial e como é um recurso que tem que ser utilizado sob demanda que significa isso que você liga e desliga a hora que quer não é o carro que decide certo tem aquele tração positiva que é sobre demanda onde assim tem os discos e quando você movimenta a roda patina aquece o óleo ele cola os discos daquela roda que tá livre e bloqueia ela nesse caso que tem um recurso elétrico para fazer essa esse bloqueio diferencial as pontas de eixo vem e entram aqui ó então aqui uma ponta de eixo e a outra ponta de eixo entra aqui ó certo então você imagina que o diferencial tá recebendo força do cara da vinda do câmbio uma ponta de eixo aqui outra ponta de eixo ali e o que faz ela se movimentar eles são as satélites a as a satélite não as planetárias certo é que deixa eu mostrar para vocês aqui eu tive que parar o vídeo porque vocês não sabem quem está aqui eu vou lá mostrar eu vou lá mostrar quem está aqui que quem acabou de chegar eu vou mostrar para vocês quem acabou de ficar não eu vou por aqui eu vou por aqui já viram a pontinha dela né olha que acabou de chegar a lá a iceberg e olha isso olha só como que ela está está aí e daí vamos fazer um vamos mudar uma revisão de três mil quilômetros agora vamos dar uma geral dela que ela vai começar dois anos de estrada mas isso tem um vídeo aí eu tive que atender né eu tive que vir atender não é mesmo não tinha como eu não ter vindo atender o espírito seria esperto então parei o vídeo ali vou continuar retomar o vídeo da raios show de bola e vamos lá e retomando o raciocínio certo a ponta de eixo é conectado na planetária que essa peça aqui ó nessa peça que a planetária aí ela roda livre a rodar livre não né o diferencial ou o nome de diferencial ele faz a diferenciação dos ângulos das tangências de curva ele compensa curva certo por breves momentos você não no oitenta por cento do veículo em linha reta certo oitenta setenta em linha reta aquele polêmico vídeo diferencial da s10 dos pneus diferentes os cara falando que que o diferencial tá aí para compensar isso não tá não tá ele não pode também andar se você andar com pneu diferente tamanho diferente vai ser como se diferencial andasse sempre fazendo curva claro vai dar um desgaste prematuro ele tá aqui para isso então não pode ser bloqueado porque se for bloqueado aí você não faz curva diferencial só faz curva por causa dessas peças satélites planetárias ali nas olimpíadas tem aquela corrida em círculo assim ó acho que é o 400 metros raso nisso e tem uns atletas que largam na frente do outro mas larga na frente lá no na pista externa na na esteira externa da pista porque lá naquele lugar o diâmetro é maior a distância mesmo na frente da reta final da pista já viu essa corrida né essa largada que parece que uns larga na frente dos outros mas não é só pela 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 geometria da pista a distância sempre mesmo beleza e aí um larga na frente do outro para compensar isso então diferencial ele existe para isso mas quando você está na situação off-road e você precisa de tração total aí você precisa que as duas rodas de trás patinem ao mesmo tempo para que você saia do obstáculo que está atravessando e para isso a torta desenvolveu esse sistema elétrico aqui ó você manda o comando do painel ele vem aqui aciona este pistão de comando aqui certo através desse conector aciona esse pistão esse pistão aqui ó essa pontinha ela tá acoplada ali ó ela aí lá ó e ele aqui tem uma bobina elétrica que faz a planetária ir para frente para trás e trava aqui no sistema chega aí menino chinês vamos mostrar aqui ó esse menino chinês aqui ó vamos lá essa engrenagem aqui tá vendo essa engrenagem dentada aí que vocês estão vendo essa aqui ó e ela acopla na planetária nas costas planetária ó aqui acopla aqui e acopla ali tem um jogo de arruela e de molas tá aqui e que mantém a planetária afastado daquela engrenagem de baixo quando você manda o comando elétrico aqui ó essa bobina aí ó ela vai para frente e para trás mostra aqui o movimento olha lá para vocês verem ó vou tentar pegar o movimento aqui ó olha lá vai tá vendo ó tá vendo ó vai passar de novo aqui fora ó aquele pistão lá ele manda o bloqueio para cá e a essa planetária recebe o bloqueio nas costas dela tá certo certo e quando tá livre coloca planetária aqui dentro agora e quando tá livre ó e ela roda não tá livre roda certo lá e falar que a livre tá rodando aí bloqueia agora aqui ó e ela bloqueou ela travou e até clique ó e bloqueou travou tá vendo aí quando trava essa roda aqui as duas traciona ao mesmo tempo beleza duas traciona ao mesmo tempo essa planetária do outro lado que a o diferencial de duas planetárias né uma tá aqui com uma ponta de eixo e a outra tá desse lado aqui ó não tem aquela dentição aqui ó não tem aquele encaixe de grenais aqui nas costas para não ter o erro de montar errado né pelo amor de Deus mas enfim tá aqui ó essa não tem os dentes nas costas essa do bloqueio tem certo olha lá a diferença então temos a engrenagem do bloqueio e a engrenagem sem o bloqueio sensacional seus senhores então a gente tem aqui o a forma como a Hilux bloqueia o diferencial traseiro dela ele ele é eletricamente tem o botão elétrico aqui nesse caso aqui nesse caso aqui e essa caminhonete essa branca trocou só o plug esse trocou essa peça aqui ó tava com defeito certo mas tem que tirar para gente limpar arrumar aqui trocou essa peça e aquela cinza quebrou as arruelas do da satélite como vocês viram e essa caixa aqui é da cinza e essa caixa aqui essas componentes aqui são da Hilux cinza eles serão protocolizados é quando o diferencial vai voltar para caminhonete ele volta assim esse caminhonete que tá pronto para voltar e vai voltar assim e quando sai da caminhonete ele sai assim e ele sai dessa maneira a gente desmonta repara ver o que que precisa ser feito nos componentes internos e quais peças demandam troca reparo limpeza e depois a gente vai e faz o serviço e desta maneira que vocês estão vendo aí e desta maneira que vocês estão vendo e volta para caminhonete show de bola senhores e senhores entenderam o que que é bloqueio do diferencial e existem diversas famoso diferencial positivo lsd tem bloqueio tem tem bloqueio é acessório uma empresa mandou para mim de bloqueio para garbosa deixa eu mostrar para vocês aqui o Betris pega para mim ali uma caixa da rotaxi também ali da rotaxi falando de bloqueio senhores e senhores tem aqui ó táxi me mandou de presente um bloqueio diferencial para o modelo garboso tá vendo e até hoje eu não instalei porque até você não instalou porque eu aí que eu não uso a caminhonete para a trilha off-road se eu for eu tô pensando e como eu tô pensando em preparar uma garbosa mais brutal vou colocar certo então tá aqui o bloqueio tem um sistema de molas aqui tem de molas e tem aqui os dois bloqueios aqui ó as as planetárias estão aqui ó elas aqui tá vendo ó uma planetária aqui a outra planetária aqui aqui ó e eu tô as duas peças que fazem o bloqueio aqui o pino da caixa satélite aqui e aqui as peças de bloqueio estão vendo e tem um sistema de mola e roletes aqui que fazem acionamento como é o acionamento desta caixa aqui nesse bloqueio eu acredito que é na 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 é como um lsd a tem tem que que trocar o óleo do diferencial colocar um lsd que deve ser no sistema lsd porque não tem um acionamento elétrico como da rai look da rai look tem um botão a rai look nova tem um botão e aciona o bloqueio nessa aqui deve ser hidráulico o acionamento desse componente e pessoal da rota que vocês estão vendo aí ó quiser falar explicar um comentário como é que funciona esse bloqueio aí fica na liberdade beleza não conheço a marca não sei da durabilidade da resistência não conheço mas me mandaram gentilmente aqui um presente eu tô mostrando para vocês e já tem até algum tempo que eu falei desse bloqueio da rota aqui o modelo garboso show de bola senhor e então senhores e agora a caminhonete branca aqui já vai receber o diferencial opa a caminhonete branca aqui já vai receber o diferencial dela tá pronto assim tá esperando chegar as arruelas da satélite e aí a gente termina o serviço dela sensacional gostou aí então é assim que funciona o bloqueio vocês estão vendo o detalhe modelo novo é com um botão a gente vai testar depois a o conforme for eu vou levar no lugar no no lugar a gente fazer um teste do bloqueio da caminhonete foi daí eu pensei que a gente tem uma coisa porque aqui quando você tira o diferencial a lá ele lá ele tirou o diferencial você tem que tirar as pontas de eixo e as pontas de eixo tem o sistema de freio conectado nela aqui e aí obviamente entrar no sistema e você faz a sangria olha lá o diferencial agora revisado limpo com o o clube trocado e instalado certo a caminhonete vocês viram o vídeo dela que eu já apontei o vídeo dela no nesse 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 card né que eu não tô lembrado agora se eu já apontei se eu não apontei olha se eu já apontei o vídeo dela no card então vai tá lá naquele momento que eu fiz esse vídeo aqui se não neste vídeo vídeo aqui um vídeo completo para revisão dela a gente fez depois da visão pronta a gente gente falou das luzes e tal a gente viu essa parte do diferencial aí também certo então foi feito todo o serviço de revisão elétrica nela e agora vai fazer o que a sangria do sistema de freio e aí o sangria do sistema de freio de freio que vocês sabem fazer né bomba segura piso bomba segura piso a dica é não deixe não deixe faltar óleo não deixe faltar fluido aqui ó quer dizer você vai sangrando lá e aqui abaixa você vai completa vem que confere Beleza ó sinop é assim ó trator passa na porta olha aí olha o tamanho da plantadeira rapaz vamos aproveitar essa Ranger aqui e deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante que aconteceu com ela tava com super aquecimento é o cliente ligou e pediu fazer um um uma lavagem do painel frontal de lançamento ele autorizou trouxe o veículo quando chegou aqui perceba que o condensador que essa peça ó tá novinho quando chegou aqui esse condensador tava amassado empenado tava encostando no radiador e entre os dois tinha que um sanduíche de sujeira aqui entre os dois ele amassou e preencheu de sujeira aqui e estava causando aquecimento e aí eu falei para ele olha mandei até um vídeo para ele descrevendo defeito e falei para ele ó aqui aqui você precisa trocar o condensador pelo menos o radiador tava bem suspeito mas ele ele levou para fazer teste o pessoal autorizou é limpou e autorizou ficar com o radiador é radiador até comentei com ele se é de dor de alumínio tem uma vida útil tem um prazo faz o pessoal da cadeia de dor que ele levou testou e autorizou o reuso dele a gente condenou o radiador certo inclusive tem até um vídeo que eu gravei mostrando na hora que tava com o sanduíche de sujeira entre o condensador e o radiador assistir o vídeo aí você vai estudar você gosta mais de batata ou de estudar eu gosto mais de batata e gosto mais esse vídeo está gravado na vertical que a gente manda para o cliente assistir aqui no celular então na vertical fica melhor para ele ver o defeito certo então aqui tá fazendo essa troca aqui de aditivos limpeza do radiador vai levar o painel frontal na dessa Ranger que estava com aquecimento mas isso não é do motor que aquecendo era o radiador e nesta SW4 olha que interessante olha que bonito que tá aqui serviço de freio traseiro com amortecedor caiaba olha só fica style demais né bom então ó ó como é que a gente troca pastilha aqui as marcas melhores marcas do mercado disco de freio amortecedor caiaba é sensacional né o SW4 flex olha aí mas W4 flex 2019 se eu não me engano se eu ver o ano dela aqui deixa eu ver se é ela aqui daqui é isso 76 mil quilômetros certo 2020 show de bola né senhoras e senhores então é isso aí ó estamos quatro e passei desse vídeo neste vídeo aqui dos diferenciais dois mil anos depois este é o diferencial que trocaria as arruelas de ajuste então porque você diz trocaria porque não foi trocado sim temos uma peça original aqui que é o do conector do bloqueio já ensinei para vocês como é que é o bloqueio elétrico aqui não é mesmo e foi dessa caixa que a gente desmontou a outra a gente só trocou esse conector já pedimos um para este também o velho está ali ó velho aqui essa peça aqui ó e se der a luz do do bloqueio vermelho no painel pode ser essa peça aqui ó então você vai lá no Toyota e compra uma oitenta e dois oitenta e quatro zero carro zero setenta meio de Argentina Don't cry for me Argentina por que trocaria por que trocaria senhoras e senhores o momento épico deste canal ó Toyota vocês precisaram na redonda comigo hein Toyota não vocês precisaram na redonda não aí não deu não aí a gente fez o pedido colocou o pedido na fábrica chegou no dia de chegar o pedido a gente confirmou no dia seguinte tá pedido tá tá ok beleza a gente faz o pedido e no dia a gente pede se pediu o pedido e foi pedido de entregar ou a peça chegou rapaz foi lá chegou as encomendas não resumindo deu P.O. na fábrica o nome é B.O. a gira é B.O. não é e não tem tem que mandar fabricar tinha que vir no Japão não tinha disposição anular o pedido a gente correu no nosso fornecedores do nosso importador do Japão correu fez não tinha e aí o cliente falou senhor tô precisando da camionete já perdi 10 dias com ela põe as põe as roelinhas quebrada mesmo tiramos pedaço todos aqueles pedacinhos a gente lavou quebrou tirou tudo que tinha de vestígio de estilhaço ali de dentro e montou com as roelas defeituosas eu falei falei olha tudo bem mas elas vão continuar quebrando e pode ser que trave um entra na engrenagem enfim ele tá sabendo já tô no contexto é cliente confiança mil eu sou cliente confiança dele é cliente confiança mil também então não tem problema e a gente vai colocar não tô de volta ali vai colocar ô Toyota só na bola então é isso falo tão bem de você pessoal até me chama de toroteiro eu sei que é fake news do Dimas com o apoio do W987 mas vamos falar a verdade né então senhor e senhores tá aqui o diferencial já está protocolizado obviamente vamos só encaixar agora aqui essa peça nesse alojamento aqui ó e ela vai encaixada aqui e vamos voltar para o veículo show de bola então senhoras e senhores existem momentos que a noite é assim olha aí Toyota tão elogiado na pós-venda no fornecimento de peça dessa vez deixou na mão e aí fica ruim para mim que eu pumento o cliente o carro em 10 dias 15 enfim e aí não chega como é que faz beleza sensacional menino chinês que tá agarrado na orelha da 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 Pajeiro Branca mas tem o vídeo da Pajeiro Branca né tá finalizando beleza senhores então vamos encaixar lá agora colocar o óleo vai ser até interessante no laboratório vamos ver se essa 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 essas roela vamos ver o que que vai acontecer no futuro tranquilo vamos lá então no futuro próximo né vamos ver como é que essas essas roelas vamos comportar no futuro próximo beleza senhoras e senhores aqui ó milionário garrado na orelha instalando o diferencial aqui aí a gente já protocolizou o sistema de freio traseiro certo diferencial está no lugar tá e o muso tá aqui agarrado do outro lado aqui vamos colocar também já protocolizou lá tá secando por causa de eixo qual diferencial ali ó olha aqui beleza bom então temos aqui um baita de um observatório para fazer vou diferenciar com as roelas quebradas tirou os resíduos e colocou vamos ver como é que fica beleza acabou de acontecer um caos de carro que eu fiz envolvendo vendedor de carro carro meu Deus do céu eu não mexo no garagem nossa eu tive que ser ironio cara é uma caminete tá com os quatro morcedores com as buchas estouradas o caminete tá ali as quatro buchas estouradas e aí ele foi aí óbvio tem que colocar o morcedor que começa com 100 mil quilômetros não tira que eu vou levar para testar eu perguntei para ele eu vou levar para testar onde no pardo ou no pastor você acha que existe máquina de testar morcedor e aí rapaz nossa vendedor de carro tem cada saída cada saída meu Deus do céu ele fez uma câmbio aqui trocou um óleo botou o pé de rato peça pé de rato gastou olha fez a suspensão tu colhe o motor tu gastou 700 e algo e achou grande coisa eu fiz o motor da moto da oficina com 2 800 eu revisei a moto de 2 800 e o cara gastou uma louca 700 e achou que vem aqui na vantagem nossa eu vou pensar se eu vou gravar esse é o caso de oficina mas eu vou eu vou eu vou pensar sobre isso então senhores só toda essa palha aqui para vocês saberem aqui vamos montar e amanhã a gente finaliza serviço aqui show de bola o diferencial montado no lugar eu fui fazer o teste com ela agora né e olha só como é que tá o painel da Hilux luz de injeção contabilidade luz de advertência consulta o manual verificar motor consulta a concessionária e olha isso aqui ó quando engata deixa eu ver se eu vou conseguir sentir no vídeo vai lá ó vou mostrar eu vou gravar de novo ó ó ó tá vendo meu amor é o de novo ó ó ó enquata olproof ó ó isso colocar no dia ó ó é escutaro e como de novo você colocando de Escutou? Vou colocar no P R Suco Olha lá Tudo isso aqui Por que me pareça Esse piseiro todo é a bateria É 90% de ser só a bateria Fazer esse piseiro todo aqui no câmbio No painel e tudo A bateria tá fraca Vamos colocar Vamos botar ela pra carregar agora Ficou esses dias desligado Tudo que você tá vendo aqui É só a bateria Vocês acreditam nisso? Pois é Eu vou botar pra carregar E a gente confere Depois da carga da bateria Você vai melhorar isso aí Tranquilo? Neste canal Algumas vezes Eu já falei pra vossas senhorias Que a bateria É um componente De suma importância Para o funcionamento Desses veículos Com tanta tecnologia embarcada Com tantos itens elétricos e eletrônicos Bateria é um item importante Vocês viram todo aquele soco Que essa Hilux estava fazendo? Soco, luz acesa no painel Tudo que vocês acompanharam? Muito bem Coloquei uma bateria nova Ele e ar E vamos lá Olha isso Todas as luzes se apagaram Todas as luzes se apagaram Somente com a bateria nova Olha a quantidade de Vavaria que deu E o câmbio então agora? Vamos engatar ele aqui Olha lá Você lembra o soco, não lembra? Então vamos lá Ué Acabou o soco Aí Olha isso Olha isso Olha lá Acabou o soco Acabou o tranco Luz Se apagaram Simplesmente Porque a bateria Estava defeitosa Deixa eu fechar os vidros Para não fazer nenhum barulho Externo Pronto Eu tenho certeza Que o Zefrizinho Vai falar assim Olha Ele não limpa Essas Hilux Zefrizinho Vem limpar você Essas Hilux aqui Vem Isso aqui é Camelé de uso militar Uso militar Do exército americano Exército israelense Não é brasileiro não Viu W97 Engraçadinho Vocês estão vendo Senhor e senhores Eu dei com essa caminhonete Antes para testar o diferencial Para ver como é que tinha ficado O diferencial A bateria arriou Fizemos uma chupeta Na bateria Certo Muito bem E a gente pegou E Andei com ela Daquele jeito A caminhonete cheia De avaria Cheia Era só a bateria Eu falei para o cliente Mas já arriou Eu falei não Já não Bateria 2021 Certo Está com dois anos de uso E aí ficou esses Quinze dias de parada Esperando a peça Que não chegou Então Manda uma bateria nova Colocamos ali A zona aqui Olha aí Senhor e senhores Aí ele queria pegar Umas dessas meio Sem marca Não vou falar marca Falei cara Esses veículos Como uma Hilux Como qualquer caminhonete Com tanta Tecnologia Embarcada Rede cam E tudo Com tudo isso Uma caminhonete como essa Se a bateria Não for Excelente Não só Não só Um reserva de carga Ela ter toda Manter toda Os comandos Energizados Energizados Você pode comprometer O funcionamento A prova maior É aqui agora Que eu já ensinei Para vocês Beleza Senhor e senhores Então é Importantíssimo A gente Ter uma bateria boa É impressionante Não fiz nada Não E para efeito De 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 provar Como a bateria É vital Eu não passei O aparelho Na caminhonete Vou passar agora Vou chegar lá agora Vou ligar o aparelho Vou apagar Todo o histórico De corda de falha E pronto Mas até agora Eu sei para testar ela Sem Ter passado o aparelho Só para testar O que que a bateria Nova pode fazer No veículo Tranquilo Então meu amigo Se a sua caminhonete Deu o sinal Ao menor sinal De problema De bateria Você já Manda trocar Não fica fazendo Carga Fazendo chupeta Não Você pode queimar Uma coisa mais séria Na caminhonete Beleza Senhor e senhores Vamos lá Então chegar na oficina Agora Ah lá Menino chinês Fazendo o acabamento Ali agora O aparelho Regulando o freio O freio na sangria Impressionante Né Senhor e senhores Viu aí Eu gosto de pegar Essas casas assim As dicas que eu dou Para vocês no canal Aqui tem uma prova Cabal Aí agora E Hilux nasceu Para ser cinza Vamos falar a verdade É linda Então vocês viram aí O vídeo diferencial Mais um vídeo É por tanta bateria E aí eu quero compartilhar Com vocês agora Vou falar em vários vídeos Que nós saímos Na quatro rodas Nós fomos citados Na quatro rodas Na coluna Autodefesa Sobre um defeito No coletor de escapamento Da Triton 2.4 Senhoras e senhores Muito obrigado Deus Muito obrigado Meu pai A sua graça Excede tudo aquilo Que merecemos Impressionante Obrigado Senhoras e senhores Edição número 775 Certo A capa está aí Do canto A matéria também A capa é essa aí E a matéria É essa que você está vendo Agora também na tela Estou mostrando aí Para vocês a capa Compra lá E um dia Vocês vão pegar Meu troco Comprar lá Que eu vou fotografar Um dia para vocês Beleza Comprar lá Eu já mandei minha mãe Cuiabá Comprar umas 10 revistas Para mim E deixar guardado Para mandar para a família Beleza Senhoras e senhores Muito obrigado Muito obrigado São 5 anos De canal São 20 anos De oficina São uma vida inteira De profissão Entrega ao mundo automotivo Por poucos anos Da minha vida Eu trabalhei fora Do ramo automotivo Poucos anos Acho que Se juntar tudo Foi 2 anos O resto Só é um ouvido Com carro Com lavador Borracharia Loja de pneu Auto center Concessionária de Toyota Concessionária de pneu E dono da própria oficina Beleza senhoras e senhores Muito obrigado Muito obrigado Gente Muito obrigado A cada um Que dá like Que compartilha Que ajuda Muito obrigado E orgulhosamente Encerramos mais um BDA 4x4 BDA O seu canal De caminete Classe A Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminete Até o próximo vídeo E até a próxima matéria Da 4 rodas Se Deus quiser E aquele abraço E até a próxima matéria E até a próxima matéria